Música Olá amigos, estamos começando mais uma edição do programa de Direito de Cidadania, programa especial Dia do Advogado, gravado aqui na capital, um baile maravilhoso, vocês vão ficar com alguns depoimentos, entrevistas Programa diferente e é um programa especial, acompanhe Música Bem amigo, hoje é 11 de agosto, baile do advogado, prestigiando o evento da Baixada Santista, ele está sempre em São Paulo Carlos Sibeli Rios, grande advogado trabalhista, entende muito de Previdência Vai falar algumas palavras em homenagem ao Dia do Advogado e um pouquinho daquelas informações que todo telespectador interessa na área trabalhista Bem-vindo ao Direito de Cidadania Rios Boa noite para todos, realmente essa festa vem coroar o Dia do Advogado e é importante que cada colega tenha premente as suas prerrogativas Para que dê força maior à profissão e aos suplementos dela, principalmente no que tange aos deveres e aos direitos que nós devemos ter em juízo ou fora dele, repartições públicas Então cada vez mais as prerrogativas tem que fazer parte do papel do advogado E é por isso justamente que o Conselho Federal tem feito caravanas por todo esse país, assim como fez aqui em São Paulo, em Santos, Baixada Santista Nós tivemos alterações nas leis trabalhistas, Rios, mas as questões trabalhistas, as pessoas às vezes se desprezam Uma empresa que recebe uma ação trabalhista e não toma providência ainda pode quebrar todo um trabalho de anos, às vezes por uma ação, Rios Sem dúvida, mesmo com a reforma trabalhista, nenhum empregador pode se dar ao luxo de deixar de contestar uma ação trabalhista Ou deixar correr a revelia, mesmo que não tenha bens ou valores Porque isso no futuro, os efeitos da revelia, eles são muito perversos para o futuro de qualquer pequeno empresário Então é importante que cada empresário pequeno faça a sua consultoria preventiva e defensiva no momento oportuno Em condomínio acontece muito das férias, as pessoas contratarem um avulso E tem uma dúvida nas questões condominiais Quando você contrata alguém temporariamente, você não pode contratá-lo novamente? Tem que ser efetivado, é isso, Rios? De fato, com a reforma trabalhista, esse problema da intermitência e do contrato de forma temporária Sofreu alguma adaptação e tem que ser observado, de fato, um período de recesso Mas eu acho que, havendo um contrato entre as partes, dentro da legislação atual, é possível vencer essas dificuldades O pessoal fala em seis meses, é isso? Às vezes você tem um bom funcionário, mas você quer contratá-lo, mas você tem que pesar esse período de carência, é isso, né? É, o período de carência tem que ser respeitado Mas eu volto a dizer, um contrato firme entre as partes e que respeite essa carência mínima Ele pode, de fato, sobreviver, mesmo sendo impugnado posteriormente Não houve prejuízo ao trabalhador, né, Rios? Ele continua ganhando as férias, décimo terceiro Todos aqueles benefícios não foram retirados, eles apenas foram feitas algumas alterações, né? Exatamente, as verbas trabalhistas continuam sendo as mesmas Com relação à rescisão contratual, agora, sim, é possível fazer um pacto entre patrão e empregado De forma a ficar mais elástica essa forma de ruptura, né? Então, isso aí facilitou também pequenos empregadores E essa seria uma alteração, assim, substancial E hoje, aumentou a consulta no teu escritório de empresas com essas dúvidas, das modificações As empresas realmente se preocupam hoje que não sofreram uma ação E tem um prejuízo maior do que aquele que, efetivamente, seria pagando corretamente? É, de fato, a consultoria sempre aumenta mais nessa fase inicial de reforma Mas depois tudo isso vai se acomodando, né? Até porque a assessoria preventiva, ela é necessária e ela é importante Para evitar que no futuro o empregador tenha que se defender Por não ter observado alguma reforma que tenha sido contrária aos seus interesses contratuais Você continua fazendo ações de diferença de FGTS, ações de NSS, Rios? Houve realmente uma demanda menor ou ainda tem o prazo das pessoas entrarem em passão? Não, o prazo ainda existe e as ações previdenciárias Elas estão sendo um pouco mais enxudas atualmente E elas estão obedecendo aos critérios que o STJ já afirmou No que tange a diferenças de benefícios e forma de cálculo, principalmente Você atuou muitos anos na área trabalhista As questões das execuções, houve alguma alteração? Ou o trabalhador ainda continua na mesma situação? De tentar localizar bens? Houve uma melhora nessa questão? Não, a parte da execução trabalhista Eu diria que ficou um pouco mais dificultada Com a nova reforma trabalhista A execução trabalhista, eu diria que a execução no cível Atualmente ela está mais feroz do que na trabalhista As pessoas às vezes tem dúvida O processo trabalhista arquivando O trabalhador não perde, desde que ele tenha já a execução em andamento Desarquiva e pode prosseguir Só falar que foi o processo eu perdi Não é assim que acontece, né, Rios? Não, o arquivamento ele só tem que observar Esse prazo de dois anos Para que não haja a ocorrência do Instituto da Prescrição intercorrente Fora isso, tem que ser observada as diligências Para a localização de bens, natural, como era antigamente E na questão da hora extra, Rios? Quais as mudanças significativas que nós tivemos? É, hoje uma pactuação mais flexibilizada Entre patrão e empregado É possível fazer com que as horas extras sejam de fato diminuídas Com os pilares da nova reforma Quais mudanças tecnológicas? Questões de e-mail, WhatsApp Eles servem para caracterizar trabalho E talvez dando moral Ou não é assim que funciona esse trabalho? Ajudam como indício de prova E dependendo do detalhe Como eles forem se efetivando O juiz pode inclusive receber como prova oficial Mas é importante esses meios da tecnologia atualmente Como indícios de prova Que o empregado possa ter Numa demanda que ele vai fazer futuramente Ou num futuro próximo Em Santos é uma demanda muito grande De trabalhadores se movimentando a torre de bicicleta Quando um trabalhador mora em outra cidade E vai com sua condução própria Com uma bicicleta Ele pode usar o vale-transporte ou não? Ele pode usar o vale-transporte Mas ele pode também abrir mão do vale-transporte E uma vez que ele faça isso por escrito Aí ele não vai poder reclamar futuramente Desse valor para ser pago a título de condução Então nós temos que observar Que hoje as reclamações Têm que ser mais enxutas Porque elas não podem se aproximar A quaisquer tipo de lide temerária Deus, uma das mudanças significativas Foi a questão das férias Podendo fracionar Esse foi um avanço O trabalhador poder tirar um período Junto com seus filhos Com nossos filhos escolares Dividir as férias Na verdade isso veio Facilitar para ambas as partes Tanto para o empregador Quanto para o empregado Para o empregador Porque ele pode se utilizar desse meio Que antes não era previsto na legislação E para o trabalhador Porque de fato ele pode Se quiser Flexibilizar esse período Dividindo ele em duas ou três vezes E aí obter com a sua família Ele é um descanso maior Nesse período de férias Família do Rios Todo dia de advogados O pai, a irmã Deixa uma mensagem Do dia do advogado Rios O dia do advogado De fato Vem trazer a nós Uma responsabilidade maior Porque a advocacia Continua com os desafios De sempre Cada vez maiores E a advocacia Ela tem que ser Preservada Como um instituto De defesa Do cidadão E porque nós Constitucionalmente Somos indispensáveis A administração da justiça Na própria letra da constituição Carlos Rios é um amigo Sempre atuante na OAB São Paulo Na OAB Santos Na Associação dos Advogados Trabalhistas De Santos e São Paulo Parabéns pelo seu dia Uma honra tê-lo como amigo E viva a advocacia Rios É isso aí Vamos aí nos unir Que é importante Que a advocacia se una Para que com a força dela O nosso instituto Prevaleça para o bem da sociedade Obrigado Rios Eu vou ser triste Cidadania Vamos fazer um rápido intervalo Não saia daí Voltamos já Há nove anos A ABEAC luta para resgatar E dar qualidade de vida A muitos animais Vítimas de maus tratos Cada olhar Revela uma história diferente À espera De uma família O que é que nós queremos saber O que é que nós queremos saber O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Tchau. 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 festas da Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo, tenho vários amigos na diretoria e sempre foram festas animadas, desde o tempo lá de Maresias, quer dizer, são os mais animados, sem desmérito ao AB São Paulo, meus amigos, Marcos da Costa, mas o advogado trabalhista sempre foi o mais alegre nas festas, estou mentindo, doutor Lívio? Isso é verdade, nós temos uma alegria, né, doutora Sara? Eu acho que é própria de quem faz a relação entre capital e trabalho, quem atua efetivamente buscando a justiça, eu creio que você acertou efetivamente, os advogados trabalhistas são muito alegres, eu queria deixar a Baixada Santista uma manifestação de carinho, pois desde a minha interidade eu frequentava a minha Santos, São Vicente e toda a Baixada, junto com a minha família, tínhamos muitos amigos, tanto em Santos como do Guarujá e eu guardo muito carinho do meu litoral sul, que está sempre no meu coração, né, doutora Sara? E aproveitando o ensejo, já que você falou em festas, nós estamos convidando a todos da Baixada Santista para a nossa festa de 40 anos da Associação dos Advogados trabalhistas de São Paulo, vai ser um momento histórico, um momento importante, significativo e vai ser uma festa que vai marcar, vai marcar a história da Associação dos Advogados da Baixada Santista de São Paulo e da Associação do Trabalho. E como a gente é bom de festa, né, né, Sara? Ah, nem falo. A Associação dos Santos também é muito bom de festa, eu frequentava as festas do Internacional, do Caixara, do Clube Inglês e também lá da, lá da nossa, do Odácio, qual que é? É, lá da Ilha Pochá Clube. Ilha Pochá Clube, o clássico do Ilha Pochá, que sempre foi uma coisa maravilhosa. A Baixada Santista fala muito próximo ao nosso coração. O Ilha Pochá Clube, eu lembro. Vívio, eu vou falar pra você, se for um convidado eu vou na festa de 40 anos, porque precisamos gravar na sede. Opa! Tem o sindicato, tem o sindicato dos lotéricos, meus amigos lá, então é uma honra fazer uma visita naquele prédio histórico que é a Associação dos Advogados do Trabalho de São Paulo. Muito bacana isso, bem lembrado, estaremos todos juntos e a Baixada vem pra São Paulo pra gente estar junto comemorando, né, Sara? Já tem o dia, doutora Sara? Dia 27 de setembro, vai ser no buffet Vila Bizute, na Vila Olímpia, vai ser uma festa com jantar, com muita música, com muita alegria. Vamos também, vai ser uma festa que vai resgatar a memória da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Lá todos vão estar, os ingressos ainda não começaram a ser vendidos, mas já pro próximo mês estarão à venda no nosso site. Só mandar um e-mail, doutor Enescu, é nosso colega também de TV, faremos a divulgação, obrigado, viu? Muito obrigado a você pela oportunidade, pela generosidade, nos conceder um espaço tão importante como esse. Boa noite a todos, muito obrigada e sejam bem-vindos à Associação dos Advogados Trabalhistas. Quero agradecer ao Walter por essa camisa de São Paulo que ele está dando, do líder de São Paulo. Walter é queridíssimo. Parabéns pelo querido, viu? Uma mensagem para o advogado do dia de advogado. Isso é uma profissão maravilhosa, apaixonante, é uma profissão do bem, é uma profissão procurar fazer o bem para o próximo, por isso que a gente comemora tanto. É o nosso dia, mas é o dia da cidadania também. Obrigado, Marcos. Parabéns para você e para nós todos os colegas do advogado. Obrigado, querido. Um abraço. Há nove anos, a Biaque luta para resgatar e dar qualidade de vida a muitos animais, vítimas de maus tratos. Cada olhar revela uma história diferente, à espera de uma família. A Biaque luta para resgatar e dar qualidade de vida a muitos animais, vítimas de maus, vítimas de maus, vítimas de maus, vítimas de maus. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. A Biaque luta para resgatar e dar qualidade de vida. Meus amigos, bairro do advogado, recebendo todos os diretores, dirigentes. sempre trabalhando na CARASP, na OAB, vão deixar uma mensagem pelo nosso dia. Olha, hoje, por coincidência, o nosso baile é realizado exatamente no dia 11 de agosto, que é o dia que se comemora a fundação há 190 anos dos cursos jurídicos no Brasil. Portanto, é um motivo de grande júbilo reunir a classe de advogados aqui, com mais de 4 mil colegas, para essa festa de confraternização que marca a união da advocacia. É isso. Ossano, uma mensagem para o dia pelo advogado. Desejar um feliz dia do advogado a todos. Apesar de ser a advocacia, tem que comemorar a vitória a cada dia. Hoje é um dia especial para que possamos nos reunir e confraternizar. Obrigado, Ossano. Obrigado. Obrigado a você pela participação. Sempre uma honra entrevistá-lo. É um grande prazer, nós como diretores da CARASP, da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, temos um grande orgulho de acolher todos os advogados, advogadas, em nossa casa. Ossano, fazia tempo que eu não te encontrava, mas é uma honra sempre entrevistá-lo. Obrigado e parabéns pelo seu dia também. É o que eu agradeço. Apareça sempre aí. Bom, eu quero parabenizar todos os advogados aqui da nossa cidade de São Paulo, do nosso Brasil, para que a gente continue tendo sempre garra, sempre força para lutar por ideais de justiça e igualdade. Parabéns a nós todos. Renata, sempre em prol do advogado, sempre acompanhando o Rodrigo Lira com os filhos. É uma luta árdua. Eu queria que você deixe essa mensagem também pelos teus anos de trabalho, pelo teu marido maravilhoso, meu amigo de muitos anos e pela amizade que nós temos com a família. Então, estamos aqui, né, prestigiando os advogados, e nesse dia 11, né, que é o calhão de ser justamente no dia do advogado, e parabenizando todos os advogados nessa árdua profissão, né, muito difícil, principalmente hoje em dia, né. Então, parabenizamos todos os advogados dessa noite tão bonita. Obrigado, Renata. Obrigado, Erika. Há nove anos, a Biaque luta para resgatar e dar qualidade de vida a muitos animais, vítimas de maus tratos. Cada olhar revela uma história diferente, à espera de uma família. A Biaque luta para resgatar e dar qualidade de vida a muitos animais, vítimas de maus, 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 vítimas de maus. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Todos comemoramos essa grande idade. A data da advocacia e a data da cidadania. Parabéns a todos. Sejam muito bem-vindos. Que tenhamos todos um grande baile. Sempre a comemorar a paixão nossa pela advocacia. Viva o hoje no agosto. Viva a advocacia. Bem, amigos, o programa de cidadania é do baile do advogado. Coincidentemente, dia do advogado. Mas tudo que é bom tem o seu final. Mas temos um novo compromisso semana que vem. Também na internet. Você pode acessar em qualquer horário. É um programa muito carinhoso. Porque ele é feito assim. Especialmente para você. Esse é o slogan do programa. Programa de cidadania. Feito com carinho para vocês. E sem juridiquês. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho